A Organização Mundial da Saúde alertou a Europa de que é preciso tomar decisões sobre como enfrentar os novos casos de covid-19 que voltaram a disparar no continente. O aviso foi feito nesta terça-feira, enquanto o verão termina na Europa e as crianças voltam às escolas. Uma coletiva de imprensa conjunta entre OMS, a Unesco e a Unicef abordou as orientações publicadas a respeito da volta às aulas no contexto do novo coronavírus. A Unesco, Unicef e a OMS publicaram orientações atualizadas sobre as medidas de saúde pública relacionadas às escolas em meio à pandemia de covid-19. A orientação é uma assessoria prática para escolas em áreas sem casos, casos esporádicos, surtos ou transmissão comunitária. Dadas as consequências devastadoras sobre as crianças, jovens e sociedades como um todo, a decisão de fechar escolas deve ser um último recurso. O diretor de emergência da OMS, Michael Ryan, disse que chegou a hora para a Europa tomar decisões difíceis para proteger os mais vulneráveis e manter os mais jovens na educação. Ele ponderou o que é mais importante, que filhos voltem às aulas ou que bares e discotecas fiquem abertos. A OMS registrou na sexta-feira um recorde de casos confirmados em um dia na Europa, com 53.873 infecções. O aumento chamou a atenção e reacendeu o debate sobre como combater novos casos com o retorno de milhões de crianças às salas de aula.